E aí meu povinhinha, pova, tudo bem? É uma coisa que qualquer um se confunde. Eu compro um produto novo e eu fico, tá, mas aonde que ele vai no meio disso tudo, da rotina toda? Como, como, como se aplica? Depois, antes, passa pra dormir, não passa pra dormir? Hoje você sai desse vídeo sabendo isso, prometo. You, you, I got you, I got you Ordem dos produtos é uma coisa um tanto complexa, seja pro corpo ou pro rosto. Vai depender muito da consistência desse produto. Você precisa ter uma pele limpa pra começar a aplicar seus produtos, seja no rosto ou no corpo. Pele limpinha pra começar a cuidar da pele, ficou estranho isso. Pra começar seus cuidados de pele, na pele. Anyway, você sempre precisa higienizar, se for no começo do dia, só lavando com seu sabonete de preferência. Se for no final do dia, passando um demaquilante antes. Porque mesmo só protetor, poluição, é legal remover um pouco dessas camadas aí que estão na sua pele antes de lavar, tá? Ela fica bem mais limpinha. Protetor solar, gente, tem um monte aí que é legal tirar com demaquilante antes de lavar. Tá bom, Thalita. Lá vem meu rosto. O que que eu faço agora? Tônico. Sempre reequilibrar o seu pH. Thalita, não precisa reequilibrar o pH do corpo. A sua pele do corpo é muito mais resistente que a sua pele do rosto. Então, a sua preocupação maior de reequilibrar é sempre no rosto. Passamos o sabonete, seja no corpo ou no rosto, tudo limpo. Viemos com o tônico no rosto, que é uma pele que precisa reequilibrar. Ela tende a sentir um pouquinho mais quando você lava. Tem vários vídeos aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui opções de tônico. E tem muitas opções econômicas até, vão estar todas listadas aqui. E aí vem o pulo do gato. Pra qualquer produto, seja de corpo ou de rosto, comece pelos fluidos, pelos finos, pelos que absorvem rápido. Então, tende a ser, por exemplo, um serum, tende a ser uma loção mais leitosa, quando é loção ele é mais líquido. Um gel. São produtos que tendem a permear mais rápido. Ou, se você faz um tratamento, seja de clareamento de manchas, seja pra acne. A ideia é que você já aplique esses produtos de tratamento, porque aí eles já vão permear melhor, já são a primeira camada que você vai fazer. Então, quando é um tratamento, rosto ou corpo, é o que você já vai passar em seguida, tá? É a primeira etapa, digamos, dos cuidados. Na verdade, todas são, né? Mas pronto. O que você vai começar a aplicar pra deixar na sua pele. A área dos olhos é sempre legal vir depois. Então, uma vez que você passou no rosto todo, agora você vem com cuidado maior pra área dos olhos. Mais uma vez, seguindo essa ordem de camadas finas primeiro, que absorve mais rápido. E eu sempre digo isso pra vocês aqui. Até pra maquiagem isso vale. Esperem secar o produto, tá? Alguns produtos ficam um pouco mais úmidos na pele, não secam completamente. Então, esperem uns 5, 10 minutinhos pra ver com o próximo produto. Também já dei várias dicas aqui no canal, que você pode fazer outras coisas enquanto isso. Existem algumas divergências na literatura. Então, assim, você vai encontrar algumas literaturas ou alguns profissionais que gostam de vir com óleo antes do creme. E outros que preferem vir com creme e depois óleo, tá? Eu, Thalita, particularmente, além dos tratamentos que já fiz em pacientes como em mim, eu prefiro vir com creme e depois com óleo. Porque eu sinto que o óleo forma um filme e aí os próximos produtos quase não permeiam, tá? Quase não entram mais na pele. Então, vamos supor que você quer passar um óleo junto com o seu creme. Misturou e aí passou. Legal, costuma funcionar, tá? Não tem muito uma ordem de quem tá sendo aplicado primeiro. Agora, quando é separado, Thalita, eu quero passar um creme e um óleo. Ou um óleo e um creme. Eu recomendo você passar o creme e depois o óleo, tá? Eu, Thalita, acho que funciona melhor, porque o óleo tende a não secar completamente. Ele fica ali uma camadinha por cima e aí acaba que a permeação fica um pouco menor do creme que vem depois. Então, vamos lá. Bem fluido, sérum, gel, leitoso, para depois o hidratante ou o óleo ou os dois juntos, tá? Ou o hidratante e o óleo. E o último, nosso protetor querido. Lembrando, gente, que o Brasil, como é um país tropical, ele tende a não... Não diria que não é legal, que foi isso. Eu não diria que não é interessante, mas eu não acho muito confortável fazer muitas camadas na pele, seja no corpo ou no rosto. A gente transpira mais, algumas regiões tendem a ser mais úmidas. Então, eu acho que fica um pouco desconfortável camadas demais. Por isso os cremes que são fora do Brasil, normalmente nos países mais frios, aqui, eu vejo muito na Áustria, as pessoas usam muitas camadas de produtos. Mas por quê? Porque aqui resseca mais rápido, então o clima geralmente é bem seco, e você fica mais seco. Então, a sensação é muito mais agradável se você colocar várias camadas. É mais desagradável quando tem poucas camadas, tá? Mas tem essas diferenças, por isso que alguns cremes de países, né, frios, não funcionam tão bem em países quentes, tá? Legal saber disso. Eu falei do protetor? Não sei. O protetor solar, muito importante, é o nosso último passo. Sempre. Existem alguns protocolos de tratamento que o profissional que estiver te acompanhando vai falar pra passar o protetor em outra altura, mas aí é o seu tratamento específico. Dia a dia, vida normal, protetor vem por último, porque ele faz um filme e ele protege de forma significativa pra nada permear depois dele. Ele fica ali firminho. Mas Thalita, e se hoje é um dia que eu quero cuidar da minha pele, fazer uns cuidados que eu faço uma vez na semana, como que isso se aplica nessa ordem? Bem simples. Você vai lavar igual, lembra? Se precisar, vai passar o demaquilante, vamos supor que tá suja a sua pele, com maquiagem ou protetor solar, outras coisas na pele, passa o seu demaquilante. Tomou banho, lavou o rosto. Higienizamos. A gente vai vir com o esfoliante. Se o seu esfoliante já for um sabonete, que é bem comum, sabonete, esfoliante, você já pode só passar uma água, ao invés de lavar, lavar com sabonete, e aí usa já seu sabonetinho esfoliante, tá? Pós, vamos vir com máscara de tratamento. Seja uma máscara mais grossa pro corpo, seja essas de colar no rosto, ou só de aplicar, você vai pôr e vai deixar o tempinho que o produto tá falando pra você deixar. Vamos supor que é um produto que você não remove, tá lá, não remover. Massageou, deixa permear, protetor solar, vida normal. Deixa os seus cuidados diários, os outros produtos, pra usar todos os outros dias. Mas esse dia, a gente deixa a máscara agir. Por acaso, esse produto é pra remover, principalmente no rosto, pode acontecer, né? Então você lava essa máscara, tira e começa seus cuidados. Tônico, passa seus produtinhos, protetor solar, tá bom. Um detalhe bem importante, não se esqueçam que quando a gente cuida do rosto, a gente cuida do pescoço, e a gente cuida do colo, tá? Porque tudo isso daqui é face. Então o ideal é que quando a gente cuida, a gente cuida da face, tá? É um conjunto. Então cuide do conjunto da obra. Se você gostou do vídeo, não se esqueçam de curtir aqui pra mim, e eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal. Diz aí que você faz parte do time Popova. Você faz parte do time Popova? Se inscreve aí embaixo. Tem vários vídeos legal aqui no canal. Vários vídeos legal. Não sei se devia me seguir não. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí